E não é possível eles não vão parar, é inacreditável eles fugirem, me abre margem, parou, parou! Jerem gajamento, as BB no garupão da Tiger, a brava né o pilotão, os D passou na tele e o cuzão do baixo tá impressionado É que nós tava tocando a naveira, em plena segunda-feira, fuga de filme dentro da favela eles ficam comendo poeira Na quebrada não me pega, vai capota mas não breca, piscico louco, pego a menos, se vocês acham que é bom, tenta pegar na favela Então tenta pegar na favela, tenta pegar na favela No procedimento, foguetão voando baixo, pilotão no toque, manda a nossa embreagem Tanto de foguete, muqueado na garagem, hoje foi de tag e amanhã de trasal No procedimento, foguetão voando baixo, pilotão no toque, manda a nossa embreagem Tanto de foguete, muqueado na garagem, hoje foi de tag e amanhã de trasal Meu Deus, beijo da Gére, gajamento, as BB no garofão da do Tiger A brava né o pilotão, os D passou na tele e o cuzão do baixo tá impressionado É que nós tava tocando a naveira, em plena segunda-feira Foga de filme dentro da favela, eles ficam comendo poeira Na quebrada não me pega, a agapota vai no breca E cinco loucos, eu pego a menos, se vocês acham que é bom Tenta pegar na favela, tenta pegar na favela Tenta pegar na favela No procedimento, foguetão voando baixo Pilotão no toque, mas da nossa é a embreagem Tanto de foguete, muqueado na garagem Hoje foi de tag, e amanhã de trásal No procedimento, foguetão voando baixo Pilotão no toque, mas da nossa é a embreagem Tanto de foguete, muqueado na garagem Hoje foi de tag, e amanhã de trásal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau